E Patinga, Itapimeirinho, São Zetú Olha isso aí E a G8, a Volvo Esse daí é a Euro 6 São Paulo E Patinga 5,45 São antes, SPI E curte vídeo, inscreve no canal Ative o sininho, compartilhe vídeo, pessoal Importante, hein G8, hein Da Volvo, hein Euro 6, hein Já vai sair Itapimeirinho Sousa e Tui São Paulo, hein E Patinga, hein Santos, hein SPI Euro 6, hein A Volvo, hein Tá saindo volta, hein Goiânia, hein Bom viagem E a Marco Paulo, G7 Prata, hein Ó, tá Saindo de Santos Rodoviária de Santos Saindo destino dela Goiânia Serviço do carro 7705, hein E suspens Euro 5, hein Rotem Rotem Isso aí Na rodoviária de Santos E aí Bom viagem D é E aí E aí Com viagem